Se pergunte por que você quer aprender? Por que você quer aprender a tocar violão? Qual é o seu motivo? Tocar no louvor da igreja? Tocar em reuniões de células? Tocar para os amigos? Ou se preparar para tocar profissionalmente? Por que é importante você se perguntar esse motivo? Quando você tem um objetivo, você já vai no caminho certo. Você quer tocar no louvor da igreja? Um caminho definido é aprender a fazer os acordes, aprender a ler cifras. Geralmente as equipes de louvor trabalham com as cifras, tem um ensaio. Ah, eu quero tocar em pequenas reuniões. Então tocar em pequenas reuniões é ainda mais tranquilo, numa célula, por exemplo. Você prepara ali três ou cinco louvores, você já toca ali na sua comunidade, na reunião com a sua equipe. Independente da sua denominação, é muito tranquilo, é até mais fácil. É até melhor começar assim. Já uma equipe de louvor é bem mais complicada, porque o repertório é muito grande. Hoje as músicas, sai música todo dia. É mais difícil acompanhar. E quem toca no louvor tem que tocar todas as músicas, todos os ritmos, todos os estilos. É um pouquinho mais difícil e requer mais aplicação. Ah não, Wally, eu quero tocar só mesmo ali, com os amigos, num churrasco. Então tranquilo, você já vai trabalhar o seu repertório para esse tipo de estudo. Isso é muito bom, porque você se alegra com isso, você se motiva com isso e você não desiste. É muito comum no início as pessoas desistirem. Eu coloquei aqui quem quer tocar profissionalmente. É importante colocar isso, por quê? Quando uma pessoa quer tocar profissionalmente, ela já tem que começar aprendendo a ler, aprendendo a teoria mesmo, ler partitura, anotação musical. Então é um outro tipo de estudo. O violão popular, que a gente toca nas igrejas, que a gente toca com os amigos, é muito mais simples e muito mais fácil. Mas se você um dia quer tocar profissionalmente, é importante também você fazer um outro tipo de estudo, ok? Comente abaixo aí, fala aí para que você quer aprender, o que te motiva a aprender. Conte a sua experiência. E se você quiser um material para aprender esse violão mais popular, esse violão que vai te ensinar a tocar aí na igreja, numa célula ou com os amigos, desde quem está iniciando, para quem quer tocar de ouvido, para quem quer aprender um pouquinho de teoria menos complicada, então nós temos um material, nós temos um curso abaixo aí, você pode clicar e lá você vai ter todas as informações. Esse vídeo aqui é rápido, só mesmo para passar essas dicas, ok? Então se inscreva aí para acompanhar os novos vídeos. Um grande abraço. Que Deus abençoe sempre a sua vida, a sua família e o seu ministério. E até os próximos vídeos em nosso canal. Tchau, tchau.